Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentinho e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que comenta os assuntos mais interessantes da cidade de São Paulo. Pois bem, no vídeo de hoje eu irei comentar um assunto bastante atual e para aqueles que se interessam em temas ligados ao urbanismo e ao futuro da cidade de São Paulo, tenho certeza de que vocês vão se interessar bastante por este tema. E no vídeo de hoje eu falarei sobre o upzoning e eu explicarei para vocês os detalhes desta tendência que se mostra cada vez mais flagrante no centro expandido de São Paulo. Mas antes de mais nada, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você gosta de assuntos ligados ao urbanismo e muito mais. O seu engajamento é fundamental para a manutenção das atividades deste canal. Isto posto, vamos ao que interessa. Pois bem, nós estamos aqui no bairro de Pinheiros, situado na zona oeste de São Paulo, e este bairro é bastante emblemático para que nós falemos mais sobre o conceito do upzoning. Mas, afinal, o que seria o upzoning? Antes de explicar com detalhes este conceito, cabe aqui fazer um pequeno parênteses para que vocês entendam o porquê deste vídeo. Eu sou bastante curioso com relação às tendências urbanísticas e arquitetônicas da cidade de São Paulo e das cidades aqui da região metropolitana. Então, eu leio bastante coisa a respeito. Em um dia desses, eu me deparei em uma página da internet chamada Movimento Somos Cidade. Trata-se de um movimento de pessoas e empresas que comentam sobre tendências urbanísticas e eles postaram um texto a respeito do upzoning. E, após lê-lo, eu fiquei inclinado em falar mais sobre este assunto. Fechando parênteses, o que seria o upzoning? Afinal, o upzoning é uma designação que damos às mudanças efetuadas nos códigos de zoneamento dos municípios no sentido de aumentar a densidade populacional em determinadas localidades através da construção de mais empreendimentos imobiliários. O objetivo por trás do upzoning seria diminuir a escassez de unidades habitacionais naquele determinado espaço. Em outras palavras, seria a ação de incitar a construção de mais empreendimentos imobiliários naqueles lugares para que mais pessoas possam morar nestas regiões onde o upzoning é permitido. O artigo em questão fornece alguns subsídios em defesa do upzoning. E, no caso, ele cita algumas fontes vindas de universidades americanas e, segundo os pesquisadores americanos, a flexibilização das leis de zonamento incitaria empreendedores a construir residências ou apartamentos em locais mais desejados, permitindo que mais pessoas pudessem morar nestes lugares. Como consequência disso, teríamos uma melhor acessibilidade à habitação a longo prazo. Esta flexibilização permitiria que mais pessoas morem em determinados lugares que são vítimas do déficit habitacional. Há um outro ponto levantado pelo artigo. O aumento da oferta de imóveis nesta determinada localidade retardaria o incremento dos aluguéis na região. Portanto, o upzoning, na opinião do artigo, teria o condão de diminuir o valor das locações no entorno. Em outras palavras, com o aumento da oferta de imóveis em uma determinada localidade, haveria competição pelos mesmos imóveis. Contudo, por conta da maior oferta, a competição faz com que os preços diminuam, beneficiando as pessoas que necessitam morar naquela localidade. Então, o conceito do upzoning ser implementado permitiria que mais pessoas pudessem morar naquele local. Acho que isso está bem claro. E, como eu falei anteriormente, o bairro de Pinheiros é bastante emblemático para o tema que comentamos. Pois, o bairro de Pinheiros liderou o número de lançamentos de micro apartamentos em 2022. E sobre este ponto, não há como não falar dos famosos estúdios que viraram uma febre em São Paulo. É notório o número de anúncios de lançamentos de estúdios em regiões abastadas e bastante valorizadas na cidade de São Paulo. Em todo lugar vemos anúncios, placas. É notório o interesse de muitos em adquirir propriedades deste gênero em locais privilegiados. Os estúdios surgem com uma proposta bastante interessante para aquelas pessoas que buscam morar perto do trabalho. Estas pessoas não querem passar duas horas no trânsito diariamente. Elas querem morar perto do trabalho e necessariamente em locais privilegiados. A maioria dos lançamentos de estúdios são em bairros centrais e bem localizados. Estes bairros oferecem uma vasta gama de serviços. Supermercados, farmácias, shopping centers. Então, a localização destas unidades habitacionais é primordial. As pessoas querem se desvencilhar do carro. Então, muitas destas unidades não possuem vagas de garagem. Ou, algumas das unidades dos prédios em questão possuem vagas, mas são para os apartamentos maiores deste mesmo prédio. Então, os estúdios não possuem normalmente vagas de garagem. Contudo, este fato é compensado pela presença ampla de transporte público no local. A pessoa que compra o estúdio tem acesso a uma série de amenities, a uma série de benefícios que valorizam o empreendimento. E, no caso, eu cito a presença de academia, de lounge, de espaço de co-working e outros benefícios que agregam valor ao empreendimento. No caso, a convivência é um aspecto levado bastante em consideração por estes novos lançamentos. O grande problema é que essas unidades são bastante diminutas em termos de espaço. Muitas delas possuem entre 20 a 30 metros quadrados. E, logicamente, você não espera que uma família vá viver neste espaço. O foco destes estúdios é justamente as pessoas solteiras, um casal, pessoas divorciadas, que buscam um espaço menor em locais desejados. E, certamente, este tipo de empreendimento imobiliário despertou bastante interesse nas pessoas que querem morar em lugares bons, mas não querem gastar uma grande fortuna em apartamentos maiores. É bom lembrar que o metro quadrado nestas regiões centrais de São Paulo é bastante caro. As incorporadoras, ao diminuírem a metragem dos apartamentos, conseguem fazer com que o preço destes apartamentos se encaixe no budget destas pessoas. Nesse sentido, do ponto de vista do upzoning, a criação de estúdios seria um fator favorável à diminuição do déficit habitacional. Você permite que mais pessoas morem no mesmo local e sabemos que estes locais são bastante desejados porque há ali oferta de emprego, há ali transporte público, há ali uma série de serviços, como eu citei anteriormente. Você permite que mais pessoas morem ali e temos uma dinamização ainda maior destas regiões. Inclusive, eu peguei dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e, segundo esses dados, no Estado de São Paulo, o déficit habitacional está em 1 milhão e 160 mil moradias. Já na cidade de São Paulo, o déficit habitacional gira ao redor das 400 mil moradias. Falta moradia na cidade de São Paulo. Este modelo calcado na construção de estúdios por toda a cidade não é isento de críticas. Há uma série de estudiosos da área de urbanismo que alegam que os estúdios não são democráticos, no sentido de que a maioria dos empreendimentos imobiliários deste gênero localizam-se em regiões privilegiadas. Logo, o metro quadrado ali, por ser bastante caro, afasta famílias com menor poder aquisitivo. Ainda que eles sejam pequenos, eles estão longe da realidade da maioria das pessoas. Então, morar perto do trabalho e em lugares privilegiados é um sonho distante para muitos ainda. Outro ponto, levado em consideração pelos críticos, diz respeito ao fato de que São Paulo possui uma série de imóveis vazios e ociosos. E estes imóveis vazios e ociosos poderiam dar lugar à moradia popular. Não haveria necessidade de se construir mais, sabendo que existem imóveis que poderiam ser convertidos no sentido de acolher mais pessoas em locais que possuem transporte público, uma ampla gama de serviços e muito mais. Inclusive, eu estava pesquisando, a Prefeitura de São Paulo possui um instrumento chamado Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, o PUC, que inclusive é uma obrigação prevista na Constituição Federal de 88 e no Estatuto da Cidade. Este instrumento é utilizado no sentido de induzir os proprietários de imóveis ociosos a promover o adequado aproveitamento do seu lote com vistas a evitar a degradação do entorno. O objetivo disso seria reorientar o uso dos imóveis. Trata-se de uma medida que utiliza o critério do IPTU progressivo. A líquida do IPTU varia nestes imóveis. Se o proprietário mantiver o imóvel em uma condição de subutilização, a líquida do IPTU aumenta. Ao contrário, se o proprietário do imóvel apresenta um projeto de edificação ou parcelamento que culmine na construção de um prédio para moradia mais popular ou a readequação daquela moradia já existente, o IPTU volta aos níveis normais. E o objetivo é fazer com que a função social da propriedade seja cumprida. E certamente esta medida não é unânime. Há uma série de pessoas que também são críticas a esse tipo de medida que, para muitos, atenta ao primado da propriedade privada. De todo modo, o que pode ser falado é que o modelo de estúdios, a despeito das críticas que existem, está sendo revisto até mesmo pelas incorporadoras, pois há sinais de descompasso entre a oferta e a demanda para a venda e locação de estúdios e apartamentos compactos aqui na cidade de São Paulo. Sim, existe procura por estes apartamentos, mas ela caiu e a liquidez na compra e venda destes apartamentos compactos também caiu bastante. As construtoras, justamente para atrair compradores, especialmente em tempos de juros altos, têm oferecido mais incentivos para que pessoas se interessem mais pelos estúdios. Contudo, há um receio de investidores quanto ao fato do estúdio não fornecer a rentabilidade almejada. Muitas incorporadoras estão diminuindo lançamentos de estúdios. O boom dos estúdios para muitos está chegando ao fim. As incorporadoras terão interesse de manter esse tipo de empreendimento no seu portfólio, contudo, elas tentarão oferecer produtos para outro público, justamente para não ficarem muito concentradas nesse tipo de empreendimento. De todo modo, o que podemos falar é que há uma série de discussões sobre o futuro da cidade de São Paulo. Seriam os estúdios a solução para diminuir o déficit habitacional? O que poderia ser feito de efetivo para que o centro expandido se torne mais democrático? Eu queria saber de você, caro espectador. o que você acha de tudo isso? Você concorda com a noção do upzoning? Você discorda desta noção? Deixe aí na caixa de comentários a sua opinião. Eu terei o prazer de ler o seu comentário e entender mais a sua posição a respeito do upzoning e de outras questões ligadas aos rumos do urbanismo na cidade de São Paulo. De novo, eu peço a você, caro espectador, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você quer ver mais conteúdos deste tipo. Este vídeo acaba aqui e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho